A pró-reitora continua trabalhando em sistema home office e conversou com a nossa equipe por videochamada. Durante nossa conversa, ela respondeu as perguntas dos alunos enviadas à nossa produção. Vamos conferir. A primeira pergunta é o seguinte, eu nunca utilizei as plataformas Moodle e Microsoft Teams. Como vou saber acessar o conteúdo das aulas? Terá alguma instrução? Terá instrução presencial? Bem, instrução presencial não, porque estamos todos no regime letivo remoto, em função da pandemia do coronavírus. Portanto, nós temos que ficar em casa. Essa é a grande, eu diria, é a grande preocupação da PUC Goiás, que cada um de nós, professores, funcionários e estudantes, permaneçamos em casa, desenvolvendo as nossas atividades acadêmicas. Então, essa é a primeira questão. A segunda, para esses jovens, que em grande maioria são nativos digitais, entrar em uma plataforma da Microsoft Teams vai ser, assim, extremamente fácil. Essas instruções, elas estão no próprio sol, estão também no site da universidade, eu diria instruções gerais. E teremos também um canal de comunicação com os estudantes, de uma forma de dar a eles uma condição rapidíssima. Nós estamos preparando um tutorial, já existe o tutorial do Mundo, e estamos preparando um tutorial do Teams. O estágio, devo continuar? Pode, claro. Haverá alteração no prazo de entrega do meu TCC? Pelo contrário, eu acho que o estudante terá aí uma grande oportunidade de poder avançar no seu TCC. Nesse momento, ter um projeto de vida é fundamental para que a gente dê conta, sobretudo, de fazer um enfrentamento e ficarmos aí nesse recolhimento social. Então, eu diria que para os estudantes da CUC Goiás, que tem TCC para entregarem esse semestre, é uma grande oportunidade que ele possa avançar no seu trabalho. Então, a gente vai equivocar um objetivo que a genteores два de 4 de 35km de Então, eu diria que o TCC está sendo dov ocupado um trabalho, E aí, eu diria que o TCC está tend 你ikando meat com mais diferente.